Oi, gente! A gente vai falar hoje sobre DIU e coletor menstrual, uma dúvida super frequente e que tá sendo atualizada constantemente com informações. Antes da gente começar, vamos entender onde fica cada coisa no nosso corpo. Esse aqui é o nosso útero, aqui a cavidade do útero, a gente tem o colo do útero e o canal vaginal. O DIU, o dispositivo intrauterino, ele fica dentro da cavidade do útero. E aqui é o colo do útero que separa ele do canal vaginal, ou seja, ele não fica em contato com o canal vaginal. A única parte que fica no canal vaginal são esses fios, os fios de nylon que ficam aqui, que a gente deixa pra conseguir remover o DIU mais facilmente. O coletor menstrual, ele fica no canal vaginal. Ele não chega a ter contato aqui com o útero, nem mesmo perto do colo do útero. Ele fica aqui na entrada do canal vaginal coletando sangue, ou seja, ele só tem contato com o fio do DIU. O grande dilema é, será que usar o coletor aumenta as taxas de expulsão ou do deslocamento desse DIU? Tirar esse DIU do lugar ou fazer com que ele saia do útero? A gente tem um estudo prévio de 2012 que não mostrava nenhuma correlação. Esse foi o único estudo que a gente tinha, a gente usou ele durante muito tempo como base. Ele mostrava que não tinha essa relação entre um e outro. Porém, foi um estudo pequeno e carecia de mais acompanhamento. Em 2019, começaram a surgir alguns estudos prévios falando que aumentaria esse risco de expulsão ou do deslocamento. Ano passado, a Associação Americana de Ginecologia e Obstetrícia revelou que está fazendo um estudo que vai acompanhar durante 3 anos usuários de DIU com o coletor para saber se tem realmente maior taxa de expulsão. O estudo ainda está no meio, está sendo realizado, mas já tem 2 anos de observação. E ao final desses 2 anos, eles perceberam sim um aumento na taxa de expulsão. As usuárias de DIU que não usam coletor têm uma taxa média de 5, 5,2% de risco de expulsão ou deslocamento desse DIU. Já para quem usa coletor, essa taxa foi para 17%, ou seja, triplicou as chances de expulsão do DIU. Dito tudo isso, vamos ao que a gente entende baseado no que a gente tem. Lembrando que o estudo ainda está acontecendo, a gente precisa de mais informações e provavelmente ainda vão vir mais estudos sobre o assunto. É contraindicado quem usa o DIU usar coletor? Não, não é contraindicado. A gente só precisa ter ciência desse aumento desse risco. O que o estudo sugere, parece, é que não tem nada a ver também com o vácuo do coletor. Não seria o vácuo do coletor que conseguiria puxar ou deslocar esse DIU, até porque a gente conversou, eles estão em ambientes muito diferentes, né? Não dá muito para promover um vácuo indireto aqui. O que parece, na verdade, que está acontecendo é no momento de retirar o coletor, está havendo uma tração do fio que aumenta essa chance de deslocamento ou de expulsão do DIU. O que a gente pode pensar de recursos para tentar evitar isso? Número um seria aprender a tocar seu fio, entender o tamanho dele, né? Compreender melhor o fio, para você checar sempre que você terminou algum ciclo, se continua igual, se esse fio não aumentou, né? Se não teve nenhuma mudança nele ali. Segundo seria conversar com o profissional de saúde que te atende e haver a possibilidade de cortar totalmente o fio. Deixar o DIU lá dentro do útero, só que lembrando que isso dificultaria muito a retirada desse DIU depois. Gente, não é informação para apavorar ninguém, é informação para conscientizar, é uma informação nova até para a gente, né? Que é profissional da saúde. Mas para você entender, quer usar o coletor junto com o DIU? Dá para usar, dá para usar. Precisa estar ciente desses riscos, precisa trocar uma ideia com o profissional de saúde que te acompanha para você tomar a melhor decisão, mais consciente, não correr nenhum risco por aí. Espero ter ajudado. Assim que tiver mais informações, eu trago mais atualizações para vocês. Um beijo! Tchau!